Salve, salve, Baze! Eu apenas não tinha testado esse cenário pra vídeo ainda e eu amei! O vídeo de hoje vai ser bem um Lazy Hair Day, que é um dia da preguiça do cabelo, que é quando eu preciso, quero arrumar meu cabelo, mas preciso seja de uma forma fácil, rápida, e eu vou usar o meu Rota, que é este Curling Hair aqui, que é o que a gente chama aqui no Brasil de Babyliss, é o meu Babyliss novo da Taimo, quem acompanha aqui no canal sabe que eu não estou sempre com o cabelo ondulado, com cachos, não é porque eu não goste, aliás, eu amo meu cabelo assim e vocês amam também, mas é porque eu tenho muita dificuldade de fazer o Babyliss, os cachos no meu cabelo, mas vou mostrar pra vocês como fazer de uma forma super prática com o Rota. Gostei demais que ele é um aparelho grande, porque assim, eu tenho um pedação de cabelo, entendeu? Então facilita muito na hora de fazer, ele acompanha a bolsinha, que é essa bolsinha de veludo, que é muito prática, eu tenho outro produto da Taimo, aliás, eu tenho outros dois, e todos acompanham essa bolsinha, então dá pra levar, principalmente pra viagem, é muito bom. Tem também a luvinha pra você não se queimar, eu tenho uma resistência muito boa à coisa quente, não de me queimar, né, mas tipo de conseguir segurar a coisa quente, mas pra quem aí sofre com isso, é muito bom, e vem com duas piranhazinhas dessa, com dois clips de cabelo, que é muito prático e eu amo pra me arrumar. Eu já testei e olha como é fácil de usar, você liga aqui, aí ela vai carregar, ela roda para os dois lados, então para os dois sentidos, ó, e também tem aqui um botãozinho de reset, onde você consegue trazer de volta pro centro, que facilita muito na hora de fazer, é muito rápido pra fazer com o Rota, os cachos no cabelo, vou mostrar pra vocês, vou até calcular o tempo pra vocês verem. Tem dois pezinhos aqui embaixo, ó, pra você deixar ela apoiadinha assim, na sua bancada, são cinco níveis de temperatura, eu vou deixar no quarto pra gente começar, e eu gosto sempre de aplicar um modelador pré-babyliss no cabelo, também pra ajudar a proteger, eu aplico, desembaraço, Vou fazer cabelo dividido no meio e depois vocês me falam se vocês acham que fica mais bonito dividido no meio ou jogado pro lado. Vou usar a presilinha pra prender um lado, eu faço um lado e depois o outro. A Rota, ela é bem moderna, então ela tem a proteção iônica, o que diminui 50% do dano no cabelo por conta de ser uma fonte de calor, e ela esquenta muito rápido, então você não fica muito tempo ali esperando o cacho ser feito, e isso é uma coisa que já diminui esse processo de dano no cabelo. Então rapidinho você faz, rapidinho você faz, rapidinho o seu cabelo tá pronto. Vou fazer uma mecha pra vocês verem, ó, encaixou na pontinha, aqui, e aí bora girar. Temos cachinho bem definido e bem brilhante também, ó o brilho que ele fica. Vou cronometrar pra vocês verem o tempo que eu vou levar pra fazer em todo o meu lado do cabelo. Pegar meu espelho aqui, pra eu conseguir visualizar melhor, bora! Aquela pessoa que tem o costume de usar a boca como piranha. Eu vou fazer uma mecha pra fazer em todo o meu lado do cabelo. Essa parte da frente aqui, eu vou deixar pra fazer no final, então eu vou prender ela aqui, e vou para o outro lado, vamos ver. Eu fiz em 5 e 53, este lado aqui, vamos terminar esse e a gente vê quanto tempo vai dar no total. Esse outro lado aqui é a mesma coisa, eu gosto de fazer o sentido pra fora da cabeça. Quase 14 minutos, vamos finalizar agora essas partes da frente, que eu deixo por último. Pra ficar bem bonitinho aqui na frente, eu vou dividir em dois. Prontinho! 16 minutos e 8 pra fazer o cabelo todo. Ó, como ele fica sem soltar primeiro, pra vocês verem. Eu gosto de aplicar um fixador bem por cima, assim. E agora vamos soltar. Pausa pra esses caixas bem brilhantes. Eu usando mais vezes, eu pegando mais a prática, eu acho que em 15 minutos meu cabelo tá tipo prontíssimo assim. O que vocês acham? Do lado pra vocês verem, comenta aí se vocês gostam mais dele. Pro lado, ou no meio, quando tá assim com cachos. Pra fechar, eu vou mostrar um penteado super fácil. Então, pega o cabelo, eu vou dividir no meio pra eu conseguir ter uma base. vou separar duas mechinhas aqui na frente. Essa parte de cima do cabelo eu vou prender aqui em cima, ó, bem alto. prendeu, e aí eu vou fazer dois cachinhos bem definidinhos aqui na frente com essa franja que eu dividi. Tá pronto o penteado. Fica com uma cara bem de day after do Baby Lee, sabe? E fica muito lindo. Comenta aí o que vocês acharam. Então é isso, bem, espero que vocês tenham gostado deste penteado, de como fazer os cachos aí num Lazy Hair Day, dia da preguiça do cabelo, bem rápido, com a Rota da Taimo. Vou deixar pra vocês na descrição o link pra vocês verem lá. Dá uma leve conferida. Eles entregam pra todo mundo. Chegou aqui no Brasil pra mim certinho, bonitinho. Chegou até outro produto deles pra vocês que eu mostro em outro vídeo que eu estou gostando demais. Eu já tinha produto deles e assim, qualidade 100% está aprovada pela Nini. Eu espero que vocês tenham curtido este vídeo demais. Eu quero voltar com os vídeos de cabelo, então deixa aquele super like e não esquece de comentar aí como você gosta mais do meu cabelo, se vocês gostaram do penteado que eu quero saber. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!